fala galera oba oba aí sim galera bora lá eu sou o pedro júnior proprietário do danil bronx bullcane é hoje é depois da internação em todo o estado que eu fiquei internado aí oito dias operei a coluna hoje é o primeiro dia que eu vim para casa ontem é hoje hoje é quarta-feira segunda-feira tive alta na terça em casa ontem já quarta-feira o primeiro dia em casa desde que eu levantei tem uns 10 dias 12 dias que eu vejo meus cachorros cachorro é o brendo meu filho e minha filha só com um só com a arte aqui fazendo segurança por enquanto não estou cuidando da muito eu tenho um pouco agora menos que eu levantei agora depois da cirurgia agora com um banho fiz a barra para dar uma moral certo estou aqui para falar com o pessoal aí valeu para agradecer a força do pessoal aí o apoio pessoal tem dado aí porra muito bacana a gente sabe que eu recebi todas as relações pessoais aí foi muito show de bola estou muito contente com o pessoal é o pessoal canal muito grande mas canal estou muito contente com os poucos têm um pouco não suficiente que tem que é mais que que me abraçou aí com muito carinho valeu para agradecer e hoje vou botar um vídeo especial do amigo aí do amigo anselmo tá e aí eu vou tá então pra vocês lá bora lá aí ó só o xerifão aqui o coronha já e o brendo lá vai buscar lá cuidar no caninho lá o holandês a cobel e os outros lá tá bom até já galera galera eu falei o nome do anselmo aí que eu vou mostrar o vídeo aqui mas não anselmo não então aí dá aquela moral voadora de like vamos criou no canal certo vamos juntos compartilhar aquele abraço meu nome é arilson sou do caninho alves monster bull e estou aqui para apresentar meus dogs a vocês e aqui é nosso deus vale muito lindos Um dos nossos reprodutores aqui do canil Meu xodó aqui O dog preferido do canil Esse aqui é nosso monster O reprodutor O nome dele é Eros Dog muito perfeito, lindo De três anos Essa é nossa reprodutora É nossa Morgana Cadela Aí vai derrubar a primeira barriga Nesses três dias E estamos esperando De muita expectativa Aqui é a nossa cuba Uma cadela monster Ela tem sete meses De idade E está esse estudo aqui Sete meses Eros com a cadela do nosso amigo Italo Eba Essa aqui é a nossa maia Ela tem um ano e oito meses E é uma cadela que eu gosto muito Essa aqui é nossa cadela também O nome dela é Raica Ela é irmã de maia E ela também tem um ano e oito meses Cadela perfeita A traseira dela Muito linda Frente Completando Valeu galera